O café é uma das maiores commodities de exportação do Brasil. Às vezes a gente não entende que bebendo um cafezinho, a gente está fortalecendo a retirada, como nós, de mais de duas mil pessoas da terra. E tem muito café, tem muito café que tem origem, assim como a nossa. Quando a gente empacota o nosso famoso café Guaí, sai daqui uma bebida boa, uma bebida justa, livre de exploração, que gera saúde para quem trabalha, saúde para quem consome, mas que também vai um pouquinho da nossa história, né? De luta pela terra, para onde quer que esse café ande. Cada consumidor precisa saber de onde que vem o café. Esse ciclo começa aqui, com nós que produzimos, mas ele fecha em quem está bebendo o café. Eu sou Tuíra Tulli, eu estou aqui no Quilombo Campo Grande, desde as primeiras ocupações. Esse território é uma antiga usina que produzia açúcar e cana. Essa usina, ela abriu falência e abandonou, né? A terra, já muito degradada, e também os trabalhadores. Com os trabalhadores que não receberam seus direitos, que a gente começou as primeiras ocupações, nesse grande latifúndio, que era a antiga usina Aradnópolis. Hoje, somos 459 famílias, somos mais de 2 mil pessoas. Nesses 24 anos que a gente está aqui, em luta, nós ainda, de fato, não conseguimos conquistar essa terra. A gente já passou por 11 despejos, ainda corremos o risco de sermos tirados daqui. Então, hoje, o que a gente vê aqui é a nossa escola totalmente destruída. Assim como eles tiraram tudo, eles atiaram fogo nessa área toda. Eu acho que essa parte nós vamos ter que fazer ali, porque realmente, eles estão ali no... O cara da fazenda está aqui. Ele ameaça a nossa vida, ele ameaça a gente de morte, ele coloca jagunço aqui nessa terra. A montanha verde é a produção do João Faria da Silva, o maior produtor de café do planeta. E é lá na divisa, já no nosso território do Quilombo Campo Grande. Essa área que nós estamos é de extremo interesse para ele, para que ele possa, de fato, estender a produção que ele tem de café. Em 2018, foi decretado um despejo com sete dias para a nossa retirada. Mais de 459 famílias que vivem há 24 anos. E foi nesse momento que a gente denunciou o João Faria da Silva como o financiador desse conflito. Mas, ao mesmo tempo, quem financia o João Faria da Silva, a gente conseguiu denunciar também naquele momento. Esse café, mais de 90% era exportado, principalmente pela Nestlé, inclusive pela Starbucks. que chegou até ao McDonald's. Então, a diferença, eu acho que é bem visível, né? Por exemplo, nós estamos aqui do lado do João Faria da Silva. Nessa fazenda, ele tem 2 milhões e 800 mil pés. Ele gera menos de 30 empregos diretos. Nós aqui temos 2 milhões e 250 mil pés de café. E esse café, ele gera renda e vida digna para mais de 300 famílias. Para mais de 1.500 pessoas. A diferença do nosso café, que é um café que compartilha a terra, que compartilha os bens comuns da natureza. É um café que gera renda para as famílias diretamente. Esse café, ele rompe com a lógica do agronegócio, de envenenar o solo, de envenenar a terra, de envenenar a água, de envenenar quem produz e quem consome. Já estamos com mais de 27 famílias certificadas orgânicas, temos experiência com os cafés agroflorestais, e vemos avançando nesse sentido de construir uma outra lógica de produção do nosso café, que gera saúde para quem trabalha, saúde para quem consome, e um preço que seja popular. Esse é um pouco do nosso trabalho, da nossa cooperativa camponesa. Quando a gente empacota o nosso famoso café Guaí, nós. Cada consumidor é muito importante ter o interesse de saber que aquela bebida, para além de boa, da onde que ela vem. Se ela está gerando de fato vida boa para quem está trabalhando, vida boa para quem está fazendo parte desse processo de organização da produção. Legenda Adriana Zanotto